Quero compreender você mais Do que simplesmente interpretar com os olhos O que os olhos podem disfarçar Espero entender o que te faz Simular o controle de situações E essa sorte é desconectar de você Te ouvi dizer como é certo ser Seria o mais feliz e se fossem iguais Quis perceber, te conhecer Descubri que teu limite não existe mais Te ouvi dizer como é certo ser Seria o mais feliz e se fossem iguais Quis perceber, te conhecer Descubri que teu limite não existe mais Poderia até acreditar Sua imagem esconde a fragilidade E tanta quer se aproximar Não há motivo pra continuar Deixar de encarar o que é errado Descobri que teu medo e se fossem iguais Descubri que teu limite não existe mais De ouvir dizer como é certo ser Seria o mais feliz e se fossem iguais Quis perceber, te conhecer, te conhecer Quis perceber, te conhecer, te descobrir Não existe mais 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 Quero compreender você mais Do que simplesmente interpretar com os olhos O que os olhos podem disfarçar Espero entender o que te faz Simular o controle de situações Essa sorte é descomer de você Te ouvi dizer Como é certo ser Seria o mais feliz E se fossem iguais Quis perceber Te conhecer Descobrir que teu limite não existe mais Te ouvi dizer Como é certo ser Seria o mais feliz E se fossem iguais Quis perceber Te conhecer Descobrir que teu limite não existe mais Poderia até acreditar Sua imagem esconde a fragilidade E falta quer se aproximar Não há motivo Não há motivo pra continuar Deixar Te encarar O que é errado E se acordar O que te faz sofrer Te ouvir Te ouvir Seria o mais feliz Seria o mais feliz E se fossem iguais Quis perceber Quis perceber Te conhecer Descobrir que teu limite é Viver Viver Lutar Vencer Vencer Viver Acreditar Viver 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 Música